Sobe, salve galera, Bismarck na área, beleza? É o seguinte rapaziada, como você já viu no título aí né, a capona top aí Nós vamos dar um rolé no A150 top, olha aqui ó A nave, setador, vou mostrar pra vocês aqui rapidão como é que tá essa bruta moleque Ó, toda equipadona, 160 top, arão de lander, cê é louco Ó o adesivo do nosso canal aqui ó, o moleque é fã mesmo ali o dono dela ali ó Só salve meu parceiro, grande parceiro nosso, Jordel Ó, pensa na bicha que tá top, toda equipadona Nós vamos dar um rolézão chave com ela aqui, beleza? Só nos adesivão, esse banco aqui ó, gostei pra caralho Diz ele que é top, não esquenta no sol, já vou providenciar pra 99, fechou? Vai ficar só o ouro papai Vou ficar enrolando muito não, beleza? Não vou ficar aqui enrolando muito não, falando muito Que o videozão aqui é pra dar um rolé na nave, fechou? Então, bora pro motovlog, bora dar um rolézão, bora ver como é que anda essa bruta Top demais, fechou? É nóis É, rapaziada, já começamos aqui como? Cortando de giro pra 150, papai A bichinha tá macia, que só porra, velho O moleque tá deixando a nave só o ouro É quando a gente anda nas motos assim que a gente vê que a nossa não vale nada É, doido, ele tá vindo com a 99 ali, ele tá apaixonado a 99 Ele já tinha uma 99, aí ele vendeu e comprou essa 150 Rapaz, eu vou falar pra você, essa bicha aqui tá macia, hein? Tá com os capinhos GP aqui, ó Tá berrando que só o caralho, moleque Chega ali de baixo ali, eu vou fazer um corte de giro pra vocês ver É, doido A 99 ali vem como? Vem só o rolo, papai Olha ele vindo ali, ó Ó, a 99, só o filé Cê tá doido, moleque Vamos, vamos na moral, vamos na moral pra ver se não tá tendo polícia aqui Porque nós tamo aqui pra fazer um videozão pra vocês Sem caçar e cranca com ninguém Bora, tá de boa Então segura esse corte, segura Eita porra A bichinha tá berrando, moleque doido Espero que esteja pegando o filé ao áudio aí, beleza? Tô gravando aqui o vídeo com a GoPro Hero 7 Brake E o áudio conectado, o fone no meu celular O fonezinho tá pro lugar aqui dentro do capacete Cê é louco, rapaziada? Eu vou falar pra vocês Cada moto que eu tô pegando pra andar dos inscritos aqui dos parceiros Cada uma melhor que a outra, velho Cê tá doido? Não dá nem pra falar qual que é melhor que qual É tudo top, velho É doido Daqui debaixo aqui do viaduto da ponte Que dá pra fazer um corte mala, quer ver? Cê é louco, papai Saiu beira do rio cultural Bora chamar, bora chamar A bichinha pega 100 rápido também, ó 80, papai 90 Só num pedacinho Cê é louco Anda demais, moleque Cê tá doido, rapaziada Se você tá chegando no canal aqui agora e não é inscrito Já se inscreve aí Dá essa moral pra nós, beleza? Fortalece nós aí com sua inscrição Com seu like Deixa o seu comentário aí Qualquer coisa que você comentar aí tá valendo Pode ser coisa boa, coisa ruim E a 99, ó Tá só o brinco Nós gravamos ontem um motocross Com ela A bichinha ficou só a poeira Mas já tá arrumadinha Pensa num rolezão brabo, rapaziada Quebrar a mola, na moralzinha Peguei trauma de quebrar a mola Vamos pegar ali Fui debaixo do viaduio pra poder pegar a Maringá ali Pra nós subir lá pra casa Rolezão brabo, rapaziada Daquele jeito, fechou? 150 Macia, macia, velho Cê é louco Eu vou colocar umas peças Da 150 na minha moto Pra ver se ela fica macia Vou colocar tipo o que? A balança, amortecedor traseiro Se eu trocar o bengala Eu vou colocar o bengala Da 99 também Da 150 Pra ficar mais macio ainda Tá tendo feira aqui na Brasil Nós ia subir a Brasil Mas tá tendo feira Vou colocar, rapaziada Umas peças da 150 na 99 Pra ver se ela fica mais macia Inclusive, velho Tô tendo que trocar já O gordinador traseiro da minha Pra poder ficar mais top E eu vou fazer o corre Vou colocar o da 150 Ó A motinha só o relo, velho Chegar ali em cima Eu vou ver se eu dou uma puxada Deixa eu só abrir o sinal ali Vou dar uma puxadinha Filé Vou dar uma esticada Pra chamar a bichinha, moleque Esse cara aqui Tá com brincadeira já Segurando o trânsito, pô Cê é louco, rapaziada Essa 160, essa 150 é só o ouro, velho Ó a 160 A bicha tá andando tanto Que eu tô achando que até a 160 Tá louco, moleque A bicha anda demais Vou chegar ali perto Ali do estádio ali, ó Vou dar um grauzinho com ela Vou tentar, né Vou subir ali numa rua ali Que eu gosto de puxar um grau Ali na ruinha ali Na T27 aqui, ó Vou puxar um grauzinho aqui Só pra mim ver Vamos ver se eu consigo de O freinho Toçar só o filé Vamos ver se não tem Nenhuma viatura, né Pra não estragar Vou tentar dar uma levantadinha aqui Eu tenho medo, pô Nossa É doido, rapaziada Tenho medo da porra, velho Agora vai, agora vai Bora Última, última Agora vai ser a última Não vai não, pô É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeozão, beleza? Já se inscreve no canal Já deixa o seu like pra fortalecer Mais um vídeozão Andando na moto Dos parceiros, dos inscritos E é nóis Valeu, valeu, valeu Fui Vou parar de gravar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau